Lógica indestrutiva do mundo apofântico, Edijardias de Vasconcelos, Lex, etimologia grega, cujo significado apenas anunciado, a ilética relativa à materialidade de um corpo, o que se entende por ilé, mundo heteronômico, heurística, indutiva, sensibilidade empírica. E o zoísmo, determinação do mundo de zoé, quem somos, para onde vamos, cognição dialética, tudo o que se deve ser hermeneuticamente, proposições deontológicas, derivações deísticas, metafísicas, hoje superadas, acarazia emocional freudiana, abdução despropositada, acidente insubstancial aristotélico, distanciamento da caverna platônica, adequação adquirida, a fortiori, o ágape imaginário, linguagem analítica, anamnese, antinomia sintética, lógica apagógica, apolínea do nittinianismo, apofânticas, ideologias, que mundo é esse, combinações apodíticas, a escuridão do vosso sol, a exaustão das proposições acertóricas, percepção da imaginação, denominada folcloricamente divéritas, conglomerado logocêntrico, apoia a priori, qualquer insubstituível, o arquétipo helênico, a cese, a ataraxológica, o mundo dos deuses indeléveis, a mafé sartreana, o falibilismo fenomenológico, então, que mundo é esse, mistificações, angariadas, as cores indefinidas, Deleuze, Deleuze, a magnitude do conceito, a imanência do inatismo, induções instrumentais, maiêutica socrática, a hermenêutica das hermenêuticas intemporais, e de Jardias, de Vasconcelos, e de Jardias, de Vasconcelos,